Falando sério Como quem nada quer, você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo de fazer planos E tentar sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais uma em sua cama Por uma noite apenas e nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que haver Mais sentimento Não quero seu amor por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério É bem melhor você parar Com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos E tentar sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais uma em sua cama Por uma noite apenas Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Falando sério Entre nós dois tinha que haver Mais sentimento Não, não quero seu amor por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Pra me arrepender Pra me arrepender Pra me arrepender